O vereador Atila Alexandre Nunes se reuniu com o procurador-geral da OAB, Tiago Morani. O objetivo foi apresentar à instituição a denúncia contra o prefeito Marcelo Crivella. Na última segunda, o parlamentar protocolou na Câmara Municipal o pedido de impeachment do prefeito. Esse pedido de afastamento do prefeito Crivella é um pedido embasado com motivos técnicos. Lógico que qualquer impeachment é uma junção de motivos técnicos com um movimento político, mas entendemos que a OAB, depois de analisar esse documento, ela entenderá também que o prefeito cometeu o crime de responsabilidade. De acordo com o procurador-geral da OAB, não é possível definir um prazo para uma resposta sobre o pedido de impeachment. Nossa obrigação, inclusive estatutariamente e legalmente falando, é receber de qualquer membro da sociedade civil ou de qualquer instituição que de alguma forma tenha alguma denúncia contra os poderes, principalmente num caso como esse, que é extremamente sensível para a sociedade fluminense, receber e ouvir os seus questionamentos para poder fazer uma análise dentro do seu conselho para saber se é o fato da ordem atuar institucionalmente ou não. Esse pedido vai ser distribuído ao procurador-geral, que fará sua análise e levará à sessão do conselho. Provavelmente, como aconteceu nos casos anteriores, esse pedido passará por comissões temáticas que tenham a ver com a matéria, comissão de direito público, constitucional, administrativo, coisas do tipo, para que faça sua análise do ponto de vista técnico, sustentamente jurídico, e aí depois ela volta ao conselho para ser analisada. O parlamentar Atila Nunes afirma que o prefeito cometeu improbidade administrativa. A denúncia é baseada em uma reportagem do jornal O Globo. Crivella teria se reunido com 250 pastores e prometido facilidades como prioridade no atendimento de serviços da Prefeitura, como, por exemplo, nas cirurgias de catarata e de varizes. Nessa quinta-feira está prevista uma sessão extraordinária para as duas horas da tarde. Os parlamentares vão votar se aceitam os dois pedidos de impeachment que foram protocolados aqui na Câmara Municipal. A expectativa é de que tenhamos um bom debate. Nós precisamos garantir que cada vereador tenha o tempo suficiente para expor as suas ideias e suas percepções sobre aquela absurda reunião que o Crivella fez no Palácio da Cidade. Então a expectativa é de que tenhamos um bom debate, inclusive de que a base do prefeito, que os vereadores fiéis e leais ao prefeito, venham tentar defendê-lo. E, portanto, nós possamos fazer o debate. Houve crime de irresponsabilidade? Houve improbidade administrativa? Tem gente furando a fila do CISREG? Tem pastor conseguindo acelerar processo indevidamente de isenção do IPTU? Tudo isso precisa ficar esclarecido. Pode até ser esclarecido durante a sessão. Mas se não, terá que ser esclarecido durante o processo de impeachment, ou numa CPI, onde quer que seja. A questão é que a cidade não pode mais achar que não tem nada para discutir. Então a primeira expectativa é um bom debate. No momento da votação, qual é a expectativa? O bloco do governo, o bloco por um rio mais humano, tem 14 vereadores. A oposição conseguiu 17 assinaturas. Isso dá um total de 31 vereadores. Tem 20 vereadores, portanto, que em tese podem votar tanto lá quanto cá. E aí a discussão tende a levar esses 20 vereadores a votarem ou com o governo ou com a oposição. E esse é o grande mistério de amanhã. Quantos desses 20 votarão com a oposição? Porque, todos nós sabemos, é a oposição que precisa chegar à maioria simples dos presentes para ter o pedido de impeachment admitido na Câmara. De acordo com o regimento interno da Câmara, o prazo para a conclusão do processo de impeachment é de 90 dias. Uma comissão com três vereadores será criada. A escolha será feita por sorteio. Após a nomeação do presidente dessa comissão, ele tem um prazo de cinco dias para notificar o denunciado. Em seguida, o prefeito tem dez dias para se defender. A partir daí, a comissão tem cinco dias para emitir um parecer. Se esse parecer for pelo arquivamento, vai para a decisão do plenário. Mas se for pela continuação dos trabalhos, o processo de afastamento de Crivella será aberto. Para o prefeito perder o cargo, serão necessários os votos de dois terços dos vereadores. Se isso acontecer, o prefeito em exercício terá um prazo de 90 dias para convocar eleições diretas. O vereador Átila Alexandre Nunes está impedido de participar da sessão de hoje. O motivo é que ele foi o autor de um dos pedidos de impeachment. Para seu lugar, foi convocado João Cabral. Mas para a Átila, independente do resultado da votação, uma CPI será criada para investigar as denúncias contra o prefeito Marcelo Crivella. A CPI é um instrumento de minoria, ou seja, basta um terço. E já houve um terço de assinaturas para interromper o período de recesso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que haverá o apoio de pelo menos um terço da casa para convocar uma CPI. Acredito até que o número será muito mais amplo do que 17 assinaturas.